Reportagem que acaba de chegar, mães vivendo um drama. Mães reclamam que um remédio essencial para o crescimento de crianças e adolescentes está em falta nas farmácias de alto custo. O médico fala, teu filho tem que tomar esse remédio para ele crescer, senão ele vai ficar baixinho ou baixinho. Aí você vai atrás e o medicamento está em falta, como é que fica? O medicamento tem que ser aplicado todo dia. Sem o medicamento, o desenvolvimento das crianças e dos jovens pode ficar comprometido. Essa não é a primeira vez que o problema acontece. Mas agora o jornalismo da Record entrou na parada. Vamos fazer a denúncia aqui e vamos cobrar as autoridades. Esse é o remédio? Então balança a reportagem, eu quero ver. E você, vem comigo nessa. O dia começa com a peregrinação em busca de um remédio que está em falta em farmácias de alto custo. É lá de dentro que vem a resposta que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Quem acompanha o Balanço Geral já viu essa história. É muito descaso com esses pequenininhos aqui que dependem dessas medicações. A somatropina é um medicamento injetável aplicado diariamente, capaz de substituir o hormônio do crescimento, aquele produzido por uma glândula no cérebro. Em fevereiro de 2015, contamos a história do Ian, que na época tinha 12 anos e já sofria com os atrasos na entrega do remédio. Porque senão eu não cresço, eu vou virar adulto com o tamanho de uma criança. O Matheus, que agora tem 9 anos, você também viu na primeira reportagem. Hoje ele está assim, 20 centímetros mais alto, graças ao tratamento pela rede pública e as denúncias feitas pela mãe. A primeira vez foi em 2015, né, e em 2016 também teve, só que no meio da reportagem eles ligaram falando que chegou o medicamento. Por conta da denúncia que fizeram, aí chegou o medicamento. E agora a tua expectativa qual é? É que chegue mais uma vez, porque só assim pra gente conseguir o medicamento. Dois anos depois e o problema se repete. Cá estamos nós pra denunciar mais uma vez a falta desse medicamento que é tão importante para o crescimento e o desenvolvimento das crianças. O que você vai acompanhar agora é a saga de pais, mães, avós, em busca dessas ampolas nos principais pontos de distribuição aqui de São Paulo. A mãe do Ian conta que o filho hoje está com 14 anos e cresceu 36 centímetros por conta das injeções. Medicamento caro e que às vezes atrasa. Agora a gente tem que aguardar, né, porque o tratamento mensal é em torno de 4 mil reais e eu não tenho condições de adquirir essa medicação de forma particular. E estivemos no posto de atendimento Varsa do Carmo, no bairro do Glicério, no centro. E a resposta foi a mesma. A gente tem direito à medicação e simplesmente a resposta é que não tem e não tem previsão. Na unidade Maria Zélia, no Belenzinho, na Zona Leste, encontramos o avô do Guilherme, de 12 anos. Chegou com a esperança de encher com ampolas de remédio essa caixa térmica. Mas na saída, a realidade foi outra. Vazia. O coração não está vazio, não. Mas está chateado, né? Se o remédio para de ser distribuído, as crianças também param de crescer. Mais uma vez, vai faltar o medicamento dele. Olha o desespero dessas pessoas, gente. É filho, é neto. Eu já até sei o que o Lombardi vai falar. Será que falta o medicamento na família de alguma autoridade aí desse país? Não, claro que não. O neto de um senador, o neto de um deputado. Se o senador ou o filho do senador depender dos órgãos públicos para o remédio, ele recebe... Entrega-o em casa dele. Entrega-o em casa. Entrega-o em casa. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha, eu tenho certeza que esse problema vai ser resolvido, minha gente. Eu tenho certeza que esse problema vai ser resolvido. Sabe por quê? Porque não é possível, não é possível que vão deixar isso acontecer. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que informou que o remédio está mesmo em falta, em duas farmácias. Mas olha só a notícia que a gente acaba de receber. Como é que é, Cláudia? Amanhã o estoque vai ser normalizado. Olha aí que boa notícia. O estoque vai ser normalizado amanhã. Em relação aos casos dos pacientes mostrados na reportagem, a Secretaria alega que o medicamento não está disponível porque as famílias não foram retirar no dia marcado ou não renovaram os pedidos. Vamos ver isso aí, gente. Vamos resolver esse problema logo. E como se trata de remédio de alto custo, a documentação precisa estar em dia. Então vamos regularizar a documentação. Por favor, minha gente, por favor, regularize a situação para receber logo o medicamento. Amanhã a situação vai estar normalizada nas farmácias, tá bom? Então não deixe esse problema persistir aí quem está com a documentação com o problema, tá bom?